Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje com mais uma inscrita no meu canal, desde já agradecendo. Tô aqui com a Rose, com a participação especial aí do filhão, né? Que tá junto com ela aí nessa maratona aqui em Portugal. Então, vou ficar bem quietinha aqui pra Rose contar pra gente o que ela achar importante nessa imigração dela. Chegou aqui há pouco tempo, tá? Aqui em Portugal há um mês. Então, vamos ver o que a Rose tem pra contar pra gente. Seja muito bem-vinda, Rose. Olá, Vivi. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, gente, eu vou contar aqui minha experiência rapidinho, né? No canal da Vivi. Eu vim de São José dos Campos, eu cheguei aqui em Portugal no dia 26 de novembro. Eu já cheguei com a oferta de trabalho pra morar na casa da pessoa, trazendo o meu filho, o Lucas, de 15 anos. A pessoa mora na Inglaterra e ela precisava de uma pessoa urgente porque ela tinha que retornar ao trabalho dela na Inglaterra. Eu chegando aqui, Vivi, eu fui nas finanças com ela rapidinho. Eu fiz o número do contribuinte nas finanças, recebe na mesma hora, né? E aí foi o segundo passo. Eu precisava do meu número da... Só que pra isso ela tinha que fazer o contrato. Aí ela fez o contrato rapidinho, foi muito rápido. A gente deu entrada na Segurança Social. Quando a gente deu entrada lá, a gente recebe um comprovante, né? E o número vem pra casa no código postal do nosso... do Correio, certo? No Brasil. Só que tava muito, muito apressada, né? Porque quando ela ia embora, ia viajar, a gente foi lá. Uma semana depois, o número já estava lá. A moça me deu o número. Depois de estar com o número do contribuinte. E o número da Segurança Social. Eu fui no médico de família deles e já tenho o dente de saúde. Ai, que bom. E aí... Que bom, não é, menina? Isso em menos de um mês, Vivi. Olha que maravilha. Aí depois eu olhando lá, antes de dar entrada na minha manifestação de interesse, eu vi o vídeo de quem? Da Vivi! Ô, que tá boa! Então, eu dei, depois que eu vi o seu vídeo, eu, né, pesquisei, aí eu dei a minha... Entrei, né, com a minha manifestação de interesse, com toda a documentação em PDF. E aí, vi um vídeo seu falando que era mais rápido pelo filho. E daí foi como a gente se conheceu. E, gente, eu vou deixar um recado aqui muito bom pra vocês mesmo, pra minha experiência. Gente, segue a Vivi lá no canal, ajuda ela, dá o sininho. Ela creve, ajuda a gente, porque, olha, você, Vivi, foi pra mim muito importante. Da maneira que você me ajudou, você pode ajudar mais brasileiros. Gente, vamos ajudar ela. Vamos sim, porque pra mim foi muito importante. E a gente, né, Vivi, como brasileira, você sabe, a gente é dado, né? É com a gente falar a verdade, falar da maneira com que as pessoas entendam. Que não é porque eu tô aqui falando com você, mas a sua experiência me ajudou até demais. E eu fico muito agradecida, viu? Agradeço demais. E, olha, você foi, ó, 10. Maravilhosa! Ai, muito obrigada, Rose, aí, pelo que me toca. Você também me falou, né, do abono de família, que eu também tenho um vídeo do canal, que é um direito que a gente tem. Você já deu entrada, né? Conta pra gente. Bom, eu dei entrada depois que eu peguei o meu número de contribuinte. Só que eu tinha um probleminha sobre o pai da criança, né? Porque eles lá, porque eles só iam me dar um abono, mas e o pai? E o pai tá dando alguma coisa, aí significa que é em paz, né? Se eu não tiver uma comprovação, aí eu não conseguiria. Mas eu consegui um papel do Brasil e eu dei entrada dia 28 de dezembro, né? E esse, esse, muito importante pra você ter, ressaltando aí pras pessoas que te assistem no canal. Esse, esse, se é abono de família, ele não serve só pro Lucas ganhar 50 euros todo mês, que chega a ser 600 euros no ano. Ele é importante pro escarulso da escola, porque no escalão da escola, tem direito ao notebook, que é o computador, tem direito ao lanche mais bonita, que é o almoço, o café, o pequeno almoço, não é? E o lanche da tarde. Oi, deu uma travada. Eu não posso falar muito boa. Deu uma travada agora, a internet. Pera aí só um minutinho, Rose. Deu uma travada a internet quando você tava falando que tem o desconto nas refeições, né? Da escola. Isso, tem o desconto. E pra mim, como cheguei agora e minhas finanças não estavam muito lá, essas coisas, pra mim vai ser uma ajuda maravilhosa. Então, essa experiência é bom pras outras pessoas que tão querendo abrir, não é? E que tem crianças e que a gente tem direito a isso. Demora um pouco, tá, Vivi? Eles falaram que demora de 30 a 60 dias. Mas eu vou receber do dia que eu fiz a inscrição. Olha que bom, não é? Exatamente isso. Eu também recebo dos meus três filhos, né? E a gente recebe da data que a gente solicitou. Retroativo. Agora, pra te animar um pouquinho, o meu não chegou a 30 dias. Foi antes dos 30 dias. Então, tomara que o seu também seja bem rápido. Vai. É, e logo, logo você tem aí, com certeza, uma resposta positiva. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiquei curiosa e, de repente, os nossos inscritos aí no canal também estão curiosos. Você me falou que você já veio do Brasil com esse emprego, né? Já pra vir na casa dessa pessoa que ia pra Inglaterra. Como é que você conseguiu esse emprego já estando no Brasil? Foi alguma indicação? Foi por algum site? Como é que foi isso, Rose? Olha, eu tenho uma prima meio que afastada. Ela tá há 19 anos aqui em Portugal. E ela mora perto dessa moça. E quando essa moça falou que tinha que ser uma pessoa de confiança, o que ela falou? Já me indicou, mas que falou, olha, a Rose tem, ela não tinha confiança, mas tem teu filho. Ela falou que não havia problema. E você não acredita, ela me pagou as passagens. Meu Deus. Eu vim como turista, porque pra fazer o meu contrato, eu estou no Brasil, ela demora cerca de um ano. Então, ela preferiu pagar as passagens, né? Ela pagou as passagens pra gente vir, ela pagou a vinda e a volta que eu vou vender, não é? E eu vou pagar só... Parou o vídeo. Deu uma parada no vídeo, travou. Então, ela pagou a sua passagem, ida e volta, e você só pagou a do seu filho. Foi isso? Isso. Caramba, realmente, a gente tem que acreditar em papai do céu, né? Era pra ser, era pra acontecer. Eu acredito muito nisso, né? Então, era pra você estar aqui, era pra estar acontecendo tudo isso. E eu fico muito feliz e, de repente, fica a dica aí pra os nossos inscritos que estão assistindo esse vídeo, que, de repente, é você falar, se você conhecer outras pessoas, você se colocar à disposição, as pessoas saberem que você tem vontade de vir morar aqui em Portugal, porque, de repente, uma indicação de um amigo, uma indicação aí, no seu caso, de uma prima distante, faz toda a diferença, né? Agora, conta aqui pra mim, Rose, como é que foi essa questão aí da imigração? Como é que foi a sua experiência na imigração? Olha, Vivi, eu vim contar... Eu vim contar essa convite. Sim. Porque a minha filha, ela me enviou pelo correio, uma carta convite. Então, é assim, a dica que eu dou pras pessoas que vinherem, mesmo que vinherem, é... A experiência da gente, sabe, Vivi? Mesmo que vinherem como turista, mas pretendendo vir pra Portugal, se ela vem com a passagem de ida e volta, com o seguro da viagem, com o convite, ou com o hotel que já está chegando pra cá, não tem porquê ela ser barrada na imigração. É só passar, porque se você está toda certa, ninguém vai te barrar, certo? As pessoas, às vezes, vêm com muito medo, porque ela tem que pensar assim, não, eu estou indo como turista, mesmo que lá no subconsciente dela, ela sabe que ela não vai voltar, que ela vai perder outra passagem, mas ela tem que... Se a pessoa for com essas intenções, ela não vai ser barrada nunca, porque está tudo certo. Você está com a passagem de ida e volta, você está com o seguro de viagem e pago. Travou de novo. Travou do hotel. Travou de novo. Travou no seu seguro de viagem. Você está com a passagem de ida e volta, está com o seguro de viagem, continua. Viagem, ou você está com a passagem de convite, ou você está com o hotel já... Está caindo a ligação? É fácil. Eu cheguei na... Voltou. Fala. Tá. Cheguei... Eu cheguei em Lisboa, né? Fui para a imigração com o Lucas. Chegando lá, eu dei os meus... Os dois passaportes, o meu e o dele, o teste lá do Covid, né? O teste que é obrigatório. E ele perguntou. Você tem a carta convite? Eu falei que tem. Ele pegou a carta convite, carimbou, e foi só alegria. Foi muito fácil. Olha, a gente não ficou três minutos na imigração. Não fiquemos mais do que três minutos. Olá, Vivi. Boa noite. Tudo bem? Gente, eu estou gravando esse vídeo aqui para a Vivi, porque os vídeos dela no YouTube me ajudaram demais a minha caminhada vindo aqui para Portugal. Então, eu entrei em contato com a Vivi para me tirar algumas dúvidas, né? E ela foi assim maravilhosa, me tirou todas as dúvidas e eu passei a minha experiência antes de eu a conhecê-la, né? Eu cheguei aqui dia 26 de novembro. Chegou eu e o meu filho, o Lucas, de 15 anos. A gente veio por conta que uma prima minha, ela arrumou um emprego para mim, para me cuidar de um senhor de idade, que a filha dele mora na Inglaterra. E a filha precisava ir embora, voltar para a Inglaterra e ele mora aqui em Portugal. Então, ela precisava de uma pessoa que ficasse a morar na casa, né? Com ele, porque ela tinha que voltar a vidinha dela. Então, eu vim com o Lucas, a gente está a morar aqui na casa com o senhor, ela vai embora amanhã. E eu, em menos de um mês, eu tirei o número, o número fiscal, que é o número que tira na Finanças, que recebe no mesmo dia. Depois disso, veio a batalha por contrato de trabalho. A gente fez uma correria, correu atrás e a gente fez o contrato de trabalho. Depois do contrato de trabalho, a gente deu a entrada na Segurança Social. Depois de uma semana que a gente deu a entrada na Segurança Social, chegou o meu número da Segurança Social. Com o número da minha Segurança Social e o número de contribuinte que se tira nas Finanças, eu fui no médico de família aqui, né? De Cabril. E consegui o utente de saúde, que é um número de saúde que é muito importante pra gente que está aqui em Portugal. Agora, com tudo isso junto, antes de ontem, eu dei entrada, gente, na minha manifestação de interesse junto ao CEF. Estou muito feliz. Tirei minhas dúvidas antes com a Vivi, né? Sobre a possibilidade de eu conseguir, conseguir mais rápido através do meu filho, mas ainda tem uns documentozinhos que tem que ser arranjando. Olha, gente, curte lá a Vivi, dá joinha pra ela, segue ela no canal, porque ela está ajudando muita gente. Ela é maravilhosa. Que coisa boa. Fico muito feliz aí. Tenho certeza que o seu depoimento vai agregar aí na vida de mais brasileiros, que é realmente o que eu espero com o meu canal, sempre tentando trazer aí notícias, realidades que acontecem no dia a dia. Então, muito obrigada, Rose, pelo seu depoimento, por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. A Rose também mandou um vídeo, dois vídeos pra mim pelo WhatsApp, que eu vou colocar aqui no final também dessa entrevista com ela, pra vocês saberem um pouquinho mais aí da história dela. Gratidão, beijo no filhão, viu? Fiquem com Deus e sucesso pra vocês. Pra você também. Fica com Deus, meu amado. Obrigada. Obrigada a você. Super beijo. Deixa só eu pausar aqui e a gente continua. Pera aí. Obrigada. Obrigada.